E aí, tudo bem? Se você já está começando a mixar suas gravações, está brincando com o equalizador ali na sua DAW, mas não sabe direito o real objetivo que você tem que atingir ali com o equalizador, então fica comigo que está começando mais um, gravando minha música. Sejam bem-vindos, eu sou o Marcelo Santos, sou produtor audiovisual, e esse é mais um, gravando minha música. Às vezes quando a gente está brincando ali com o equalizador na nossa mixagem, a gente não sabe direito para que ele realmente serve, se é só para deixar o seu instrumento mais bonito, se é para colocar um pouco mais de grava ali na guitarra, um pouco mais de agudo na voz, mais ou menos ali seguindo o mesmo princípio, quando você está ensaiando, quando você está ali fazendo um show, que você está equalizando o seu amplificador de guitarra, tem até isso, tem a questão de deixar ali o instrumento, a sua voz mais vistosa, deixar o seu baixo, por exemplo, com mais grave ali, com um som bacana. Mas na mixagem, como os instrumentos se conversam, então você tem que ter muito claro quais são os objetivos que você tem que ter na sua cabeça quando você vai equalizar cada instrumento. Então eu vou te dar três objetivos para você seguir ali, para você tentar atingir quando você estiver equalizando a sua guitarra, a voz ou baixo aí na sua mixagem. O primeiro objetivo é tirar as frequências ruins do seu instrumento ou da sua voz. Às vezes você gravou ali no microfone que não é tão bacana, ou o tratamento da sua sala, do seu quarto, não foi muito adequado, ele não está bacana, ele tem alguma coisa que não está soando legal. Então essas frequências é legal você tirar, só para deixar as frequências bacanas que foram gravadas. E como que você faz isso? Eu fiz um vídeo chamado Equalização por Subtração, eu vou deixar o link aqui na descrição, e aí vocês podem procurar esse vídeo e ver lá como é que se faz isso na prática. Então fica aí, o primeiro objetivo é tirar essas frequências defeituosas. O segundo objetivo é dar mais clareza entre os instrumentos, para não ficar aquela coisa encavalada. Por exemplo, você ouve no baixo e no bumbo frequências iguais. Então você acaba tirando uma frequência que você ouve no bumbo lá do baixo. Por quê? Quando você tira do baixo, você está desencavalando as coisas, você está dando espaço para o bumbo ser ouvido. E às vezes a mesma coisa acontece com o baixo, você tem uma frequência do baixo que está embolando ali junto com o bumbo, então você vai lá, tira no bumbo essa frequência, e aí o baixo fica mais audível. Então essa brincadeira você acaba fazendo com diversos instrumentos. Até entre duas guitarras. Às vezes você tem duas guitarras e elas estão ali brigando na mesma frequência. Então você acaba desencavalando essa frequência entre uma guitarra e outra, e as coisas começam a soar mais claras. E o terceiro objetivo, e que eu gosto bastante, eu gosto muito de colocar equalizador na master da DAW. Ou seja, onde está saindo todos os instrumentos ali na DAW, lá na master, eu costumo colocar um equalizador lá. Por quê? Porque o terceiro objetivo é você conseguir um maior equilíbrio na sua mixagem. Ali não ficar muito grave, muito agudo, ou até mesmo dar uma coloração que você gosta ali na sua mixagem final. Então eu gosto de trabalhar esse equilíbrio total ali na master. Então é isso aí galera, esses foram os três objetivos aí para te ajudar na equalização da sua mixagem. E se você está começando a construir um home studio hoje, não sabe direito para onde começar, qual equipamento comprar, então eu deixei um link aí para o nosso ebook, ele é totalmente grátis, você vai lá, baixa ele, tem algumas dicas de equipamentos iniciais que eu utilizei, que eu comprei e continuo utilizando até hoje, acho que pode te ajudar aí nessa empreitada. E espero ter te ajudado mais uma vez com esse vídeo, não se esqueça aí de se cadastrar aqui no nosso canal, clicar naquele sininho para você receber as notificações de quando tem um conteúdo novo aqui, e me ajuda aí a continuar a fazer vídeos aí para vocês. E qualquer dúvida, comentário ou sugestão de conteúdo, deixa aí o seu comentário aqui embaixo. É isso aí, abração, boa mixagem para você. Falou!